Vou te falar, Adriana, a gente não vai perder a vontade de brigar aqui por justiça porque tá demais esse nosso Brasil e você vai me trazer uma notícia agora que vai partir o coração de todos nós. Quem deveria dar proteção é suspeita de ter tirado a vida do próprio filho. Meu Deus do céu! A mãe e a companheira dela. Conta pra gente que história é essa que levou à prisão de Daniela e Amanda. Pois é, Bati, é mais um caso chocante que aponta aí pro envolvimento da mãe na morte da própria filha de apenas um aninho de idade e ainda com a participação da companheira da mãe nesse crime bárbaro. As investigações apontam que essa menina de apenas um aninho, ela foi vítima da síndrome da criança espancada. Isso quer dizer que essa criança, ela era agredida constantemente. Para a polícia, a mãe sabia de tudo, era conivente com essa situação porque essa criança ficava sob os cuidados da companheira da mãe. No momento em que a menina chegou à unidade de pronto atendimento, os médicos atestaram que ela já estava morta e apresentava vários hematomas pelo corpo. Tanto a equipe médica quanto a perícia identificaram que alguns hematomas eram antigos, não eram compatíveis com o caso recente. Mas a mãe da criança, Amanda Santana, e a companheira dela, Daniele Bernardes, diziam que a menina havia caído do sofá. Essa versão já causou muita estranheza nos policiais por causa da idade da menina. Uma criança de apenas um ano não teria condições de sozinha acessar o sofá ou subir sozinha no sofá. A mãe da criança e a companheira dela foram presas em flagrante, autuadas por lesão corporal seguida de morte. Você sabe, Bate, que esse caso, ele provocou tanta revolta dos pacientes ali da UPA e também dos moradores do complexo da Maré, onde mãe e filha moravam, que foram eles que chamaram a polícia. Aqui comigo está o delegado Hilton Alonso, que efetuou essas prisões, está dando prosseguimento também à investigação. Agora, doutor, é verdade que os parentes das presas ainda tentaram imputar aos médicos a responsabilidade pela morte da criança? É isso mesmo? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Aconteceu um tumulto por familiares e a própria mulher que cuidava da criança ao chegar ao local, embora a criança já se encontrasse morta, tentava a todo custo gerar esse atendimento, tentando se eximir da responsabilidade do ato que já havia cometido. A equipe médica prontamente constatou aquela situação, viu os indícios de lesões, de equimose, que não eram nada compatíveis com o que era alegado de uma singela queda do sofá de uma criança, já de uma idade que não causaria aquelas consequências, imediatamente entrou em contato com a polícia que pôde agir no caso. Na verdade, eu gostaria até de aproveitar e parabenizar toda a sequência. A equipe médica foi sensacional, atuou com muita diligência e presteza na sua atitude. A polícia militar que precisou entrar com o caverão, o blindado, para poder retirar essas pessoas de dentro da UPA, para trazer a delegacia. E a equipe de plantão que dá 21DP bom sucesso com a delegada doutora Elaine, que presidiu essa ocorrência, virou a madrugada no dia seguinte, com o laudo médico confirmando pericialmente, tecnicamente, tudo que já havia sido constatado pelos depoimentos de todos os envolvidos, enfermeiras, médicos, autoras, pôde ter a convicção e autuar em flagrante essas duas mulheres pela morte dessa menina, gerando, pelo menos agora, uma resposta da justiça a essa barbárie que foi causada a essa criança de tão tenra idade. E qual foi a reação da mãe ao saber da morte da filha e de tudo que a polícia já tinha ali apurado sobre esse tratamento que elas davam à criança? A mãe se encontrava até no momento no trabalho, foi chamada, foi para a UPA, só que, tecnicamente, ela tem o dever de cuidar com essa menina, sua filha, ela deveria ter a proteção, então ela responde também por esses atos, já que algumas lesões eram antigas e ela alegou que não havia nenhuma lesão, então ela mentiu sobre isso para proteger a mulher que cuidava dela ou também atuava na causa dessas lesões e por isso ela acabou sendo autuada também como agente garantidora. No momento, ela chegou até calma, segundo os relatos, sem sentir muito com a situação, que causou uma estranheza nas pessoas que prestaram depoimentos que acompanharam na UPA ao ela chegar no local. Agora, pelas características que a criança chegou lá na UPA, baixo, os médicos identificaram que essa criança já deveria ter sido morta uma hora antes dela dar entrada no hospital. Inclusive, o que eles atestaram foi, inclusive, uma negligência na omissão ali, na prestação de socorro à criança por parte da mãe e da companheira. O que elas alegaram para demorar tanto para levar a criança dessa suposta queda até uma unidade de atendimento, doutor? A companheira da mãe, que era a cuidadora, só para deixar bem claro, ela alegou que após a queda, ela deu água com açúcar, deu água com sal, deu banho e, posteriormente, encaminhou ao atendimento médico. Só que os médicos já ali já perceberam que já havia um tempo maior, no mínimo uma hora, da situação da morte até a chegada no hospital. O que já foi o primeiro alerta a essa equipe médica sobre as mentiras com relação à versão apresentada. Posteriormente, na análise, eles constataram todas as lesões existentes incompatíveis com a versão apresentada e aí a polícia, em seguida, agiu e acabou gerando essas prisões. Agora, houve algum fato naquele dia que provocou a morte da criança ou era uma série de agressões que essa criança vinha sofrendo e naquele dia ela acabou ficando sem vida? Conforme o laudo pericial, já havia uma sequência de lesões que poderiam gerar essa morte no dia de hoje, na sexta-feira, no dia do óbito, em consequência dessa série de lesões culminando nessa última lesão. Só é importante deixar claro que, pelo laudo, apenas a lesão da queda do sofá não causaria a morte dessa criança. Ainda existe até uma marca suspeita de mordidura que foi encaminhada para a parte agora da perícia odontológica para poder ver se há uma mordida ou não nessa criança. Então, é mais uma lesão totalmente avessa, estranha, à situação de uma queda de um sofá. Agora, as duas participavam dessas agressões à criança ou apenas a companheira e a mãe era conivente? O que a polícia já sabe até agora, doutor? No momento, há uma negativa de ambas, entendeu? É um crime cometido entre quatro paredes, então a gente só pôde atuar e investigar por indício. Indício de todo o contexto gerado e depois, tecnicamente, pelas provas periciais e depoimentos. Então, a gente não tem exatamente essa situação de quem agredia. No dia, como estava apenas a cuidadora, a lesão recente daquele dia certamente era dela. Mas as lesões anteriores, já que a mãe, mesmo não tendo causado, possui o dever de cuidado, é agente garantidor, ela responde da mesma forma que a pessoa que causa as lesões. Então, causando ou não as lesões, ela responde por esse crime penal. E hoje em dia, com a nova lei Henri Boral, que foi criada há poucos meses devido à morte de outra criança, de uma forma até similar a essa, um incidente que foi gerado ao hospital tentando se maquiar uma agressão e sofrida no interior de uma residência, como as provas indicam, eu não acompanho o caso, mas é como as provas indicam, houve a mesma similitude dos casos, só que pode ser, já com a presteza da equipe médica, que hoje em dia eu comecei a falar até me perdi um pouco, com a lei Henri Boral, hoje em dia é crime a omissão dessa comunicação. Então, é dever dos órgãos públicos comunicar, ao ver uma situação de maus tratos, agressão, qualquer caso desse sentido, ele deve comunicar às autoridades públicas imediatamente, sob pena de responder ao tipo penal criado há poucos meses por essa lei que ficou titulada como Henri Boral. Doutor Wilton, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, Bate, só para finalizar, essas duas mulheres, elas estavam juntas há 11 meses, a mãe da criança, ela tem um outro filho de 8 anos, que fica com os avós maternos, e elas já tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, isso quer dizer que elas vão ficar presas aguardando o julgamento. Voltamos com você no estúdio, Bate. Obrigado por enquanto aí pelas informações, Adriane, e dê parabéns ao delegado pela rapidez aí no processo.